Aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com a Avenida Matix Fontes, na zona noroeste, exatamente na entrada da cidade, as obras do viaduto em curva seguem em ritmo acelerado. A remodelação da entrada da cidade vai melhorar a fluidez do trânsito e contribuir com a qualidade de vida das pessoas que precisam se locomover com facilidade e agilidade por essa região. Desde o dia 22 de janeiro deste ano, quando essa obra foi iniciada, já foram cravadas 11 estacas das 132 que serão implantadas para a construção desse elevado. Cada estaca mede entre 40 e 42 metros de profundidade. E um dos diferenciais desse viaduto, que medirá 395 metros, é a sua forma em curva. Por esse motivo, toda a estrutura está sendo montada no próprio canteiro de obras, porque cada trecho tem um ângulo diferente. A construção deste viaduto faz parte do programa Nova Entrada de Santos e ficará pronto em julho de 2020.